A terapia é desenvolvida em sessões semanais, normalmente em pistas de hipismo. Os chamados praticantes, como são denominados os pacientes, podem melhorar o equilíbrio, a proteção e a força muscular. A fisioterapeuta Isabela Soares Kischi diz que o cavalo é essencial para o trabalho. A ecoterapia é uma terapia realizada sobre o cavalo, ou seja, o cavalo é o nosso instrumento de trabalho. A ecoterapia é realizada em quatro fases, hipoterapia, educação e reeducação, pré-esportivo e esportivo. Nesta última, o praticante pode sentir o prazer pelo esporte. Depois que o paciente adquire um nível físico bom, já dá para a gente estar entrando com essa parte esportiva, que seria o adestramento paraolímpico. Lorena, de dois anos, pratica a ecoterapia cinco meses. O pai está contente com os resultados. A parte de equilíbrio, a coordenação melhorou uma evidência muito grande. A base da ecoterapia fica em Brasília. Lá são realizados os principais trabalhos e a criação de novas técnicas. Na região de Prudente, a prática ainda não é tão difundida. Além de trazer benefícios para o corpo, a ecoterapia também ajuda na parte psicológica do praticante. Que a criança se sente mais presente, mais viva. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti